O Cine Solar é uma estação móvel de arte, sustentabilidade, cinema e cultura de paz. É o primeiro cinema brasileiro que viaja por todo o país utilizando a energia solar, que é limpa e renovável para a exibição de filmes e a realização de oficinas de sustentabilidade. No furgão do Cine Solar, levamos tudo o que é necessário para as nossas atividades, as cadeiras, o sistema de projeção e som, a tela, o material para as oficinas, além, é claro, de todo o sistema de captação solar. As placas solares captam e transformam a luz do sol em energia elétrica, que é armazenada nas baterias e nos dão mais de 20 horas de autonomia. Quer saber mais como tudo isso funciona? Visite nosso furgão! Desejamos a você uma ótima sessão! Desejamos a você uma ótima sessão!